Saudações, você já sabe que este é o programa mais inclusivo da televisão moçambicana. O programa da TV Surdo, que busca promover os direitos, atitudes e inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Veja os destaques desta edição. Jornalista da TV Surdo vence o terceiro prêmio em um ano. Saiba o que levou um grupo de adolescentes e jovens a pintar o mural com imagens de inclusão social. Acompanhe nesta edição os ecos da celebração do Dia Mundial do Combate ao Sida. Não perca estas e outras informações já a seguir. Começamos o programa de hoje com uma notícia bastante agradável. Em apenas um ano, o jornalista da TV Surdo, Abdul Rahman, venceu três prêmios nacionais. É isso mesmo. São dois prêmios em primeiro lugar e um em terceiro. E os dois últimos foram neste mês de dezembro. O jornalista da TV Surdo, Abdul Rahman, é o vencedor do prêmio sobre melhor cobertura jornalística relacionada a exemplos de superação das pessoas com deficiência na esfera social para a categoria de televisão, um concurso organizado pelo Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. O anúncio foi feito durante a celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro. Tenho notado que muitos jornalistas, quando escrevem matérias sobre o assunto da deficiência, escrevem de uma forma quegerativa. Mesmo satisfeito com o prêmio, Abdul Rahman lamenta o fato de a imprensa a reportar apenas os acontecimentos negativos das pessoas com deficiência. A situação da minicidade, a situação da discriminação, aqui o jornalista, aqui mudar de mentalidade, escrever histórias de superação, histórias que ao ver, ao ouvir, ao ler, as pessoas com deficiência também ganham outra motivação. Nós temos que parar e olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes e nos perguntarmos o que é que cada um de nós faz para a inclusão das pessoas com deficiência, para que tenhamos uma sociedade mais inclusiva. Outra vencedora do mesmo prêmio, mas para a categoria de rádio, foi a jornalista Slaide Mutemba, da Rádio Moçambique, que curiosamente produziu uma reportagem sobre um colaborador da TV Surdo. O que motivou primeiro foi a história da própria personagem que eu trazia, que é a personagem do Emerson Chiluvec, que é um jovem batalhador, um jovem com problemas de audição e que conseguiu, através, mesmo com a sua deficiência, conseguiu superar esses limites, formou-se, que hoje tem estado a trabalhar na promoção dos direitos das pessoas com deficiência e na promoção dos direitos humanos. Slaide aproveitou a ocasião para encorajar os jornalistas a produzirem matérias sobre a deficiência como forma de combater a estigmatização desta camada social. É preciso que os jornalistas continuem a escrever sobre a pessoa com deficiência, que possa permitir que a sociedade compreenda que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Que a pessoa com deficiência não é diferente. Tem apenas uma deficiência, mas é igual a todos nós e pode fazer o que cada um de nós faz. Parabéns, Abdul. És um exemplo a seguir. Um grupo de jovens e adolescentes juntou-se e pintou o mural com imagens inclusivas na Escola Primária Completa Unidade 29, na cidade de Maputo. O objetivo é incentivar a comunidade a combater a estigmatização e discriminação da pessoa com deficiência. Sim, aqui vamos ter algumas figuras que ilustram como é que a pessoa com deficiência deve ser tratada. Trata-se de um mural pintado na Escola Primária Completa Unidade 29, na cidade de Maputo, para despertar nas comunidades a necessidade de inclusão social, sobretudo no acesso à educação para pessoas com deficiência. De certa forma vai ajudar bastante porque as pessoas vão perceber que a criança ou a pessoa com deficiências, com necessidades educativas precisa de estar dentro de uma escola. Então nós temos este mural logo aqui na entrada da escola que é para demonstrar claramente que estamos a fazer uma inclusão onde toda criança tem direito à própria educação. Nós sentimos que uma das melhores formas de comunicar não é falando, é mostrando as imagens no concreto e como podemos ver, estamos numa comunidade e a escola é o local onde todos nós passamos, todas as crianças, aliás, a educação parte mesmo da comunidade. Então aqui achamos nós que esta pintura, este mural vai servir para podermos, desde a infância, sabermos que é possível viver esta diferença, nesta diversidade que nós temos como seres humanos. Na pintura do mural estiveram envolvidos adolescentes e jovens que esperam ter contribuído para a conciliação da sociedade sobre a necessidade de inclusão social mais efetiva. Aqui se explica que uma pessoa deficiente, aqui, aqui, essa parte aqui, pode-se segurar aqui para poder ter bem a gloria, bem, para ter estabilidade, para fazer as necessidades maiores sem nenhum defeito. É uma casa com a pessoa que é deficiente e as tufas que estão aí dentro. Para ter melhor acessibilidade, é isso? Para que a pessoa com deficiência, mesmo estando em casa, não ter problemas, não é? Sim. Carregar. Sim. Como é que tu sentes em fazer este tipo de desenho? Eu me sinto bem. Me sinto bem porque tu é ensinar outras pessoas a respeitar os mais deficientes, respeitar as mais velhas, nem quando serem deficientes, mas respeitar porque são pais, são mais deficientes. A comunidade acredita que a pintura vai ajudar a sensibilizar no combate à estigmatização da pessoa com deficiência. Acredito que sim, porque, por exemplo, agora temos ali uma criança com deficiência intelectual e está a mostrar que é capaz. Sim. Temos as crianças aqui com falta de pigmentação. Estão a mostrar, estão ali, que elas são capazes. Toda essa comunidade aqui do bairro Jorge Dimitrofo vai perceber que, afinal de contas, vale a pena, essas pessoas têm habilidade, bastando ter um pequeno apoio. O mural foi pintado por ocasião da celebração do Dia Internacional da Pessoa com deficiência, assinalado a 3 de dezembro. Na verdade, a inclusão social começa nas atitudes de cada um de nós. E outras pessoas que necessitam de inclusão social são as que vivem com HIV. Segundo dados publicados pelo Conselho Nacional de Combate ao SIDA, só em 2017, 2 milhões e 100 mil pessoas viviam com HIV em Moçambique. Associações de Pessoas com Deficiência e organizações da sociedade civil instigam o governo a garantir maior acesso à informação sobre o HIV para pessoas com deficiência no país como forma de mitigação desta doença. O desafio foi durante a celebração do Dia Mundial de Combate ao HIV, celebrado a 1 de dezembro. Bem, esta data para nós é muito especial que é o Dia Internacional do Combate ao HIV, dizendo que a luta ainda está por começar, porque ainda existem muitas barreiras, barreiras de acesso, sobretudo para as pessoas com deficiência, deficiência mental, auditiva ainda, há muitas barreiras que elas até aqui não conseguiram atingir. Estas associações consideram ser urgente capacitar em língua de sinais os ativistas e outros provedores de informação sobre o HIV para facilitar o acesso a pessoas surdas. Demos aconselhamentos primários, porque não temos nenhum ativista que esteja formado nessa área. Então gostaríamos que mesmo a própria Associação dos Deficientes e Surdos trouxesse-nos um ativista que possa lutar conosco para que a gente possa ter a transmissão das mensagens, porque fica muito difícil. O outro desafio enfrentado pelas associações que prestam assistência a pessoas vivendo com HIV é convencê-las a aderirem ao tratamento, uma vez que não fazem por temer discriminação social. A Associação estão e têm ajudado em conselho e agora consigo ajudar outras mulheres que estão a se fechar para se dirigir à unidade sanitária e fazer teste de HIV. O teste é gratuito, não se paga nada. O Maputo tem uma prevalência de 16,9% da taxa de seroprevalência e nós temos a nível das unidades sanitárias uma cobertura de TARF a mais de 90%. Temos na cidade 37 unidades sanitárias que oferecem o tratamento antirretroviral. Nestas 37 unidades sanitárias nós temos pouco mais de 130 mil pacientes em TARF. O Dia Mundial de Luta contra a SIDA foi criado pela Organização Mundial da Saúde com o apoio da Organização das Nações Unidas em 1987. Estes dados são bastante preocupantes e precisamos de tomar alguma precaução enquanto uma nação. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. a TV Surdo online é fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube procurar TV Surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida Instale e já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora TV Surdo Mídia Inclusiva Bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. No primeiro noticiamos o apelo à inclusão social da pessoa com deficiência e da pessoa vivendo com HIV. Falamos também dos prêmios jornalísticos ganhos pelo nosso colega Abdul Remani. O Comitê Paralímpico de Moçambique já tem uma nova direção. Zeca Chauk é o novo presidente deste organismo que garante a inclusão da pessoa com deficiência em atividades desportivas e sucede a Farida Gulam. Zeca Chauk é o novo presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique e sucede Farida Gulam. Chauk foi eleito na Assembleia Geral deste organismo realizada na cidade de Maputo em finais de novembro último e já faz promessas às delegações provinciais. Eu sou feliz mas tão feliz que até as palavras elas fogem em mim. A nós das províncias não é? Nós vamos chegar aí. Nós precisamos de cada um de vós para criar condições para que o trabalho vá avante. Na hora do adeus Farida Gulam deixou recomendações ao novo elenco. As meninas e as raparigas vamos apostar nelas vamos continuar e todos unidos homens e mulheres façamos do desporto para a pessoa com deficiência uma forma de quebrar as barreiras sociais de atitudes e econômicas que o desporto feminino abra as portas para aqueles que hoje não são capazes ou que não lhes dêem oportunidades de participar. Gulam lembrou a necessidade de pôr em prática os projetos desenhados pelo elenco cessante. Foram elaborados vários projetos do Comitê Paralímpico de Moçambique para a realização de várias atividades de formação criação e montagem a nível nacional dos pontos focais do Comitê em todo o país mas até ao fim do ano não se teve nenhum sucesso tendo segurado essas intenções. O presidente de mesa da Assembleia Geral Ricardo Morens apela à união para o desenvolvimento do desporto adaptado no país. dizer no setor da deficiência não há vencedores não há vencidos é importante aqueles que vencem saber colher a experiência dos que conduziram o processo num passado recente aqueles que supostamente tenham sido vencidos que aceitem colaborar na medida possível para o bem da pessoa com deficiência. Participaram na Assembleia Geral do Comitê Paralímpico cerca de 20 delegados provinciais. Um dos desafios da nova presidência é garantir que mais pessoas com deficiência em Moçambique pratiquem desporto. Tal como outras atividades a prática do desporto é um dos direitos da pessoa com deficiência. E por ocasião da celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência a ministra do Gênero Criança e Ação Social A ministra do Gênero Criança e Ação Social Cidália Chauque desafia a sociedade a envolver-se mais no combate à discriminação e estigmatização da pessoa com deficiência no país. A ministra falava durante a celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A inclusão social é uma responsabilidade de todos por reconhecer que tem o potencial de permitir que as pessoas se envolvam ativamente no combate às diversas desigualdades possibilita o desenvolvimento de forma mais positiva da cidadania. Chauque destacou ainda o acometimento do governo na promoção dos direitos desta camada social. A promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência constitui uma das grandes prioridades do governo o que resulta da realização de várias ações nas diferentes áreas. Permitam-nos que partilhemos alguns progressos que temos vindo a alcançar juntos. A aprovação das novas políticas de ação social de gênero e revisão dos programas de ação social. Prestação de assistência médica e medicamentosa incluindo os serviços de medicina física e reabilitação. A garantia de acesso das pessoas com deficiência à educação nos vários níveis através do ensino inclusivo especial e da alfabetização e educação de adultos. A capacitação de técnicos de saúde, educação e ação social na língua de sinais e outras matérias ligadas à deficiência de modo a permitir maior acesso aos serviços. Na ocasião, os participantes lamentaram o facto de ainda existirem serviços básicos inacessíveis a esta camada social com destaque para o transporte. Nós temos muitos problemas que estamos enfrentando. O transporte é um problema sério para me deslocar. Isso não ajuda. A cidade em si, as dificuldades da acessibilidade, são passeios, covid, isso não ajuda. A mobilização também das pessoas que têm viaturas para que possam estacionar de melhor que 10 metros. Isso não faz. Se assim houvesse, seria muito bom. Cantol Ponja, presidente do FAMOD, propõe o mapeamento das pessoas com deficiência e produção de dados estatísticos para facilitar a minimização dos problemas desta camada social. afigura-se igualmente importante o aperfeiçoamento dos sistemas de produção de dados estatísticos sobre deficiência. Em todos os setores, estatísticas sobre deficiência devem ser informadas pelos padrões definidos na Convenção sobre as Direitos das Pessoas com Deficiência e um conjunto de perguntas sobre a deficiência elaborados pelo Grupo de Washington. Só com dados estatísticos desagregados e credíveis é que se pode assegurar que não deixemos ninguém para trás. Com estas informações, vamos a mais uma breve pausa. Até já! Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil! Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Estamos de volta ao programa mais inclusivo do país. No segundo bloco reportamos a eleição da nova presidência do Comitê Paralímpico de Moçambique. Noticiamos também o cometimento do governo na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Agora vamos à rubrica Mais Vida. 1964 a 1975 o primeiro realista moçambicano nombrado que impôs o profissionalismo contra o regime do sistema colonial. João de Sousa escreve Fim do Memório um livro que naturalmente se escutou na praça e ele se considera como um escritor a comunista de convidados que vamos falar hoje da sua vida da sua carreira e aliás a Copa de Seguir João de Sousa jornalista reformado da Rádio de Moçambique. muito obrigado por ter saído contigo com a nossa vida e para estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que é a sua carreira do Bato. Queremos saber como é que entra a Rádio de Moçambique. Eu começo a minha atividade nas Produções Goal é uma agência de publicidade para onde faço as minhas primeiras provas aí por volta de 1964 e só dois anos depois é que começo a falar ao microfone em 1966 e esse compasso de espera de dois anos tem muito a ver com a cor da pele na altura os responsáveis do Rádio Clube de Moçambique não admitiam que uma pessoa não branca pudesse falar aos microfones do principal canal de rádio da então província ultramarina e isso naturalmente trouxe alguns amargos de boca para mim e para as pessoas com quem eu lidava na minha atividade diária que eram os responsáveis das Produções Goal mas enfim esses dois anos de espera permitiram que eu aperfeiçoasse os meus conhecimentos em termos de radiodifusão e costuma dizer-se que há males que vêm por bem e esse foi um mal que veio por bem porque os dois anos que eu fiquei sem falar ao microfone por causa dessa imposição dos responsáveis do Rádio Clube levaram-me a que eu aprendesse melhor conhecesse melhor e me envolvesse melhor naqueles que são os grandes desafios da profissão no que a radiodifusão diz respeito Episódios são muitos são eu não consegui contabilizar de 1966 aos dias de hoje o número de relatos que fiz os episódios que tive os momentos difíceis que tive mas gostaria de recordar aqui alguns momentos marcantes nomeadamente no que diz respeito às transmissões esportivas por um lado a inauguração do estádio da Machaba na altura o estádio Salazar nos anos 60 com aquele célebre jogo Portugal-Brasil isso para mim foi uma grande honra e um grande incentivo para a minha atividade profissional depois a própria cerimónia da independência e todas as comemorações que tiveram lugar e atividades que tiveram lugar naquele recinto para além naturalmente das coberturas que eu fiz das diversas modalidades basquete e futebol particularmente onde Moçambique ao nível de clubes e ao nível das seleções nacionais se fazia representar eu não sei o que é que aconteceu porque eu nasci assim portanto não faça mais pequena ideia eu só sei que os meus pais a um determinado momento da minha vida me disseram e eu apercebi-me disso não é que tinha um defeito na mão ou melhor no braço e na perna do lado direito portanto eu nasci assim isso não me afeta não me afetou absolutamente em nada digamos que fiz um esforço para por exemplo começar a escrever com a mão esquerda eu sou canhoto porque infelizmente com a mão direita eu não consigo escrever de resto não me afeta absolutamente em nada faço qualquer tipo de trabalho mesmo na condição em que eu me encontro sem que isso afete seja o que for como jornalista como que eu olho a essa camada social no país eu olho para esta camada social com digamos com alguma apreensão na medida em que eu acho que se deveriam dar mais oportunidades àqueles que são deficientes seja ela qual for a deficiência mas com capacidade de trabalho com provas dadas de capacidade de trabalho e infelizmente isso não acontece eu queria apelar a quem direito para que se pensasse muito nisto no livro do Tampo da Clance há um texto que foi extraído de um relato de João de Sousa que fez um relato de jogo entre o Nacional de Cairo e o Machange antes se recorda dos momentos do jogo eu recordo e fiquei bastante admirado que tivessem utilizado um relato para demonstrar um pouco a fraseologia que se utiliza numa transmissão em direto ou numa transmissão desportiva nomeadamente no que a futebol diz respeito sinto-me privilegiado sinto-me lisonjeado e agradecido pelo facto de alguém se ter lembrado de pegar num extrato desse relato e colocar num livro que serve como referência aos alunos da instrução primária muito obrigado João de Sousa por ter recebido o espaço e um pouco a ser disposto do espaço mais de vida com João de Sousa e aqui esteve na nossa companhia muito obrigado nós voltávamos aqui há sete dias até lá deixamos para trás a rubrica mais vida conduzida pelo vencedor de três prêmios nacionais em jornalismo neste ano não é pouca coisa agora aumenta os seus conhecimentos de língua de sinais Olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique saiba como fazer algumas perguntas básicas Qual? Quem? Pode dizer sozinho Qual? Quem? Qual? Quem? Não se esqueça de exercitar aí em casa até ao próximo programa Fica atento pode ser o nosso próximo aluno de língua de sinais aí na sua zona por isso vai praticando Vaz nossas páginas online e atualiza-te sobre outros sinais e informação diversa Estas são as últimas imagens da presente edição do programa da TV Surdo Nós voltamos daqui há sete dias